Rui, como é que está a ser este regresso às competições depois de algum tempo de paragem? Para nós, neste caso para o piloto, foi uma surpresa total. Nunca pensei que sem treinar e ser apanhado em cima da hora, como disse em Góis, que conseguia fazer logo das pódios, nas duas primeiras corridas. Foram corridas muito difíceis, muito bem organizadas, mas muito difíceis, derivadas às condições climatéricas, como vocês noticiaram, e muito bem. Vamos esperar que agora o São Pedro ajude os pilotos e comece com um bom tempo já no Algarve. Mas foi uma surpresa, vamos esperar que continuem-se estas surpresas agradáveis. Olha, uma moto nova, uma moto diferente? Tudo novo, tudo novo. Estou com a Honda, apesar de já ter... A Honda tem um lugar especial na minha vida de piloto, porque conquisteu o primeiro título de veteranos com uma Honda, mas voltar agora a ter uma Honda totalmente diferente, uma Honda feita pela equipa, pela Bianca e Prata, muito bem preparada, uma Honda de top, é pena o piloto não ser tão top, mas uma Honda top, e só tenho a agradecer aos patrocinadores que nos deram esta possibilidade de voltar, não é? Mas quanto à Honda, é espetacular. E a própria estrutura, basta dizer que é uma estrutura, para quem não sabe, não é? Nós sabemos, não é? Mas para quem não sabe, é a única estrutura que conseguiu ter os dois únicos campeões do mundo portugueses de rally, portanto, o Paulo Gonçalves e o Alder Rodrigues, portanto, é um... Para quê? Estão cheios de pergaminhos no todo o terreno, portanto, é a estrutura ideal para quem quer voltar. Olha, hoje está a ser um dia mais calmo. Sim, hoje é o dia em que nós estamos todos limpinhos, não estamos humilhados, e vocês, até mesmo para vocês, não é? Está a ser um dia espetacular, a organização está de parabéns, é um sítio muito bom, muito bom, um dia espetáculo, portanto, vamos ver se agora da parte da tarde vai estar mais gente de certeza absoluta, e estou convencido que vamos parar para pensar, neste caso, quem organiza, mas tem que continuar a organizar, porque isto é o que as equipas precisam, precisam de que haja retorno a nível de visual, que haja retorno a nível visual. Obrigado. Obrigado a nós. Obrigado. 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 Obrigado.